Estou vendo aqui imagens do repórter cinematográfico Michael Xavier, pode encher a tela, comandante. Arthur, mais uma ocorrência policial em andamento, você já está no vídeo, bem-vindo Arthur, bem-vindo. Olha só, Pop, há pouco mais de uma hora houve uma situação em Cuiabá que um motorista por aplicativo foi mantido refém, foi sequestrado. Ele é proprietário desse veículo, Ford Ka de cor branca. Ele foi rendido por criminosos e eles acabaram levando esse rapaz para uma outra região de mata, próxima a Ponte de Ferro, na capital, na região do Cochipó do Ouro. E agora, essa equipe da DFA, da Polícia Civil, acaba de localizar o veículo. Aqui na Avenida das Torres, ele está abandonado, não tem a chave, está fechado. E o Carioca, que é um dos que estão acompanhando aqui a situação, vai explicar um pouco para nós. Carioca, explica como foi a situação aqui para nós ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Pois é, nós recebemos a informação hoje cedo, né? Que esse carro havia sido roubado, né? E foi visto na região ali de Chacras aqui, logo depois do Sesc Balneário ali, entendeu? Aí, imediatamente, nós acionamos as nossas equipes aqui da DFVA e iniciamos as buscas ali, entendeu? E contamos também com o apoio do CIOPAE. O helicóptero também veio dar o apoio, fez vários sobrevoos lá na região e não localizou. Aí, durante as ocorrências, houveram, assim, algumas denúncias que chegavam ao vivo para nós, né? E nós checamos aí algumas situações, uma residência também checamos. E o veículo agora foi abandonado aqui na Avenida das Torres aqui. E tem a informação do condutor, ele está bem? Onde que ele está? Não, não temos ainda detalhes, né? Estamos levantando tudo agora. Tá certo. Parabéns, viu, Carioca? Parabéns à equipe da DFVA, viu, Pop? Eles estão nesse momento aqui vistoriando o interior do veículo. Ele está abandonado aqui na Avenida das Torres, próximo ao residencial Claudio Marquette. A gente tem aqui as informações que a equipe do CIOPAE auxiliou. Você observa ali, ó, só não filma, Maicon, à esquerda, à direita. Tem muitas pessoas passando informação aqui também, dando detalhes de onde que viu alguém. Por quê? Eles querem saber algum sinal de câmera de segurança que possa ter mostrado o momento que eles largaram o veículo aqui e tomaram o rumo ignorado. E aqui, Maicon, vem para a sua esquerda só para você observar. Vem cá, aqui, ó. Aqui, ó, eles acabaram parando aqui, dessa forma. Bateram com o pneu no meio fio de forma aqui muito rápida. E aqui, ó, vem cá, Maicon, olha só. Muito importante mostrar o que tem ali dentro, por aqui, ó. Olha o que tem ali, Pop, no banco do motorista. Uma trouxinha, o que pode ser supostamente a maconha. Banco do motorista, Maicon, olha lá. Tomara que nada tenha acontecido de grato com o condutor, né, Arthur? Pop, eu não te entendo, não ouvi que eu estou sem seu retorno. Ouvi agora. Eu estou desejando que nada de mal tenha acontecido com o condutor do carro, né? Exatamente. Tomara, viu, Pop? Tomara, porque a gente está observando aqui uma correria muito grande aqui pela equipe da DERFVA. Os policiais estão atravessando a avenida vários momentos aqui para tentar localizar esses homens que estavam no veículo. O que tem de informação é o seguinte, que eles acabaram fazendo roubo, a ação, com o motorista desse aplicativo e foram para a região da Ponte de Ferro. E lá eles ficaram, no Rio, ficaram ali comemorando ou curtindo, né, o spoiler, ou seja, curtindo ali a ação delituosa. E quando eles perceberam que o helicóptero do seu operário estava passando pela região, sobrevoando, eles acabaram saindo. E vieram pela região do Osmar Cabral, saíram pelo Brasil 21 e pararam exatamente nesse local, deixando o veículo. O que dá a entender que eles possam residir próximo aqui dessa região do Claudio Marquete, aqui na capital, viu, Pop? É, o Arthur Garcia está ao vivo, imagens do repórter cinematográfico Michael Xavier. Você que está chegando agora na maior audiência da faixa horária, esse carro trata-se de um carro que faz o trabalho de motorista por aplicativo. O motorista, até então, nós não temos a informação. Eu volto contigo, Arthur. Na medida que você tiver mais informações atualizadas, eu te dou, obviamente, preferência, tá?